E agora eu te pergunto, você gosta de um cafezinho? Difícil encontrar quem não gosta, não é mesmo? Eu adoro! E hoje é comemorado o Dia Nacional do Café. A bebida faz parte da vida de quase todos os brasileiros, né? Mas além do sabor sem igual, o café também traz vários benefícios para a saúde. Veja só! O café é, sem dúvida, uma paixão nacional. Ele faz parte da mesa dos brasileiros há séculos e é a segunda bebida mais consumida no mundo. Tão tradicional e ao mesmo tempo sofisticado. Mirela é advogada e apaixonada por café. Não abre mão das cápsulas ou solúvel, que aliás, ela carrega na bolsa. Desde criança eu ainda lembro que a gente acordava com aquele cheiro de café na casa e o pai e a mãe não deixavam a gente tomar de jeito nenhum. Então assim, eu cresci com aquela coisa de, meu Deus, quando eu crescer eu quero tomar café. Para o pedreiro Alessandro, o cheirinho do café remete à infância e às tradições que ele mantém até hoje com um bom coador de pano. Minha avó acordava todo dia bem cedo e fazia o café. E aquele cheiro, né, já entrava no nariz da gente, acordava um cedo e quem chegasse primeiro lá, ela pegava, dava uma paradinha, pegava uma xicrinha e colocava o café para aquele que chegasse primeiro. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. É também um dos maiores consumidores. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café, por aqui, 95% da população acima de 15 anos consome ao menos uma xícara de café por dia. Uma bebida tradicional e que se consumida com moderação pode trazer muitos benefícios à saúde. É uma bebida que, quando consumida, pode melhorar o foco, pode melhorar a concentração. Ele também tem um efeito termogênico, então ele dá uma aceleradinha no metabolismo. Muito interessante para as pessoas que têm essa necessidade, dá um estímulo no metabolismo, né, que gosta de associar alguma coisa com a atividade física. Então ele tem bastante benefício. Seja em cápsulas ou coado na hora, para quem não fica assim e chega a tomar até 14 xícaras de café, como o Alessandro, precisa ficar de olho no açúcar. A melhor maneira de tomar café também é aprender a apreciar um café de boa qualidade, assim a gente acaba aprendendo a gostar dele na maneira mais genuína, que é puro. Sempre tem, inclusive eu deixo um solúvel na bolsa, que se acontece de eu estar em algum lugar, peço uma água quente, já coloco e já tomo, inclusive, já vou até finalizar o meu aqui, dá licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.